Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Jovem Pan e o Tempo Bem, vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira. Quem tem as informações é o Carlo Burigo. Ele está na Estação Ceapla, Prefeitura de Rio Claro. Bom dia, Burigo. Bom dia, Carlo. Ouvinte da Rádio é o Céu Jovem Pan. Tempo está quarta-feira, o céu segue parcialmente nublado. Uma previsão de chuva para o final de tarde e começo de noite na região. Máxima prevista para hoje na casa dos 26 graus. Mínimo registrador no campo da Bela Vista, 15 graus, Carlo. Essa previsão de a gente vai ter chuvas no fim de semana, já é possível saber, Burigo? O tempo deve se manter assim até sábado, né? Porque sábado chega uma nova frente fria passando pelo litoral. Aí já no domingo, ela vai chegar entre sexta e sábado essa frente. Aí já no domingo diminui a nebulosidade e a partir do começo da outra semana não há previsão de chuva, Carlo. Tá certo, então, Burigo, muito obrigada pelas informações e tenha um bom dia. Um bom dia e um abraço a todos. Você também pode acompanhar a previsão do tempo no canal do Jornal Cidade no YouTube. Acesse youtube.com barra Jornal Cidade e faça a sua inscrição.